Fala galera, trazendo para vocês mais um vídeo E hoje trazendo nossa série pessoal, nosso segundo episódio Eu estou procurando alguém para jogar comigo, talvez apareça alguém no terceiro episódio, ok? Que sai hoje Vamos então começar essa série, macabra Hoje a gente vai procurar coisas estranhas, né? Se tem alguma coisa de errada, algum sinal do Herobrine, algum sinal do Lick Então vamos terminar de pegar esse cavãozinho aqui Pronto, esse tanto já está bom Vamos... Nossa, o Lick É, pronto Vamos sair dessa terrinha aqui, né? Bom, esse é o respeito que eu me esqueci há muito tempo que eu não... Eu não sei qual casa, acho que eu ia fazer uma casa na árvore É, acho que eu ia fazer isso Bom, vamos... Pega a madeira, né? Para fazer um craft table, vou deixar aqui fora mesmo E já fazendo uma escada para subir e fazendo os blocos para fazer a casa Não vai ser uma casa muito grande, vai ser só para ficar, né? Para a primeira noite Primeira não, quer dizer, a segunda noite Bom, vamos usar aqui mesmo Vamos fazer um craft table, vou colocar a craft... é... aqui mesmo E vamos fazer as escadas Eu estou estupindo sim fazendo a casa de pedra essa é a casa do alvo de pedra eu acho que é mais rápido porque vai demorar muito tempo pra eu pegar as madeiras então a gente vai fazer de pedra mesmo nossa, já tá se escurecendo vamos falar pra baixo vamos tampar aqui e vamos pegar pedra o vídeo que sai a estádio vai ter um eu vou fazer um vídeo falando do leak o meu respeito do leak vou contar algumas histórias que eu sei também que tem no minecraft e como se encontra o leak o vídeo vai sair talvez o vídeo sair às 2 horas ou às 2 e 30 e mais uma vez pessoal me desculpe pelo o vídeo não ter saído ontem à noite ontem à tarde também porque eu tava sem net me pegou de surpresa algumas pedras aqui o leitado que eu tenho vou fazer uma escada aqui mesmo pra ver se a gente acha já ferro ou carvão mesmo o certo é arranjar muito pedra pra mim fazer só aquela causa que eu tenho de surpresa eu eu pelo jeito aqui já fica de escolha então vou colocar uma taxinha pra não não ser nenhum mob na minha frente Eu tava vendo alguns vídeos, tava vendo algumas buscas pelo YouTube, é, que tem mais de 240 horas, vídeo ao vivo, inclusive hoje, né, que eu vejo, nossa, 240 horas, eu acho que é horas, né, aí, imagino quanto tempo, né, a pessoa tá gravando vídeo ao vivo, né, o Pokémon Go, a gente tá sendo muito acolhado pelos brasileiros, aí eu não acho nada, ó, e coloquei a costa, aí, e, coloquei tocha errada, aí, dá uma visualizada no Skype, ok, o cascário não caiu da minha cabeça, é claro, eu só tô pensando em fazer três séries, ih, picareta acabou, bom, essa série, que é de sobrevivendo, a outra série, que vai ser, tipo, modo história, em Borris, ele fez o paraíso, e etc, e o outro, esse aqui tá errado, esse aqui tá, é, tá, e a outra série vai ser um joguinho de moto, maneiro, que eu baixei, né, vamos fazer mais uma picareta aqui, vamos ver qual o tempo de vídeo a gente já tá, oito, é, nesse instante o vídeo acaba aqui, né, sério isso, velho, eu saí do mundo, bom, não importa, né, eu acho, como, tipo, como eu saio assim, o meu mundo corrompe, é, isso é bem estranho, né, muito corromper assim, bom, vamos ver, 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 Não tenho recurso para fazer uma cama, eu vou escolher que lado vou fazer a escada, acho que vai ser esse aqui mesmo. Então, eu vou escolher a escada. Eu vou escolher a escada. Vamos ver o que é, pessoal. Fazer uma tocha. As vezes, talvez, do nada, na minha frente, tem um não me olhando. É assustador. Bom, nem nada. Quem não sabe o que é ou não, eu vou explicar no meu próximo vídeo o que eu vou fazer. Bom, a coisa boa do meu mundo ser corrompido é que os carvões não saíram. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar no comentário o que você acha dessa série. Se eu devo colocar alguém, né? Nesse mundo. Se inscreva, deixa o like. O próximo vídeo que vai acontecer, não sei que horas são, mas, talvez, ao meio-dia, eu vou falar a história do leak, do não, do Herobrine e do Ant303. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.